Eu juro, eu juro, Topé, que eu não te enganei. Muito menos com o Russo, que é o teu melhor amigo. Lucy, as palavras são muito bonitas, mas os atos é que são a cena mais importante das coisas da vida. Portanto, prova-me. Mas tipo, como? Ai é? Ai é? Ai é? Ai é? Então mostra-me uma história. Uma história em que não tens a mamar da boca dele. Tu estás a ser infantil, Topé. Tu estás a ser bem infantil. Que a gente já namora há três meses e isto era bem da sólido para mim. Agora eu não estou a compreender. Tu andas com essas inseguranças bem seguras. É pá, a sério. Olha para mim. Tu estás-me a ofender. Ai é? É, ao nível da mulher. E ao nível da nossa relação de nossos dois juntos. Então jura-me, jura-me que nunca tiveste nada como eu. Juro, Topé. Topé, eu quero fazer tudo contigo. Isto não é verdade. Que uma vez quis que a gente se enrolasse com a tua prima banda no Sudoeste e tu cortaste-te. Ainda por cima vieste dizer que ela que não era a tua prima. E não era. Não era. Tu fostes buscar uma gaja a um canal. Ai agora o gajo já não pode ir buscar primas teus ao canal. Agora já chegámos a isso tudo. É pá, ó. Pips. Ai, ainda bem que estás aqui. Olha. Alguma vez a gente se enrolou? Não. Não. Quer dizer, ainda tentei no fim de ano. Mas ele começou com as cartizas dele. Ah, isso aqui. O meu saco de cama só dá para doido. Ah, estás a ver. Não tivemos nada. Mas ele queria. Mas eu não queria. Ah, mas isso foi no fim de ano. Não é? E agora? Como é que estamos agora? E pá, ó. Tu podes escalar. Tu podes escalar. E já agora não te metas numa relação de duas pessoas que não és tu. Olha, Lúcia. É isto que tu dizes, não é? É. É. Então prova-me que não sentes nada por ele. Dá-lhe um beijo na boca agora e diz que não gostaste. É pá. Não, Tópico. Tu estás a fritar ou quê? Então? Mas agora de onde é que vêm essas inseguranças de uns, pá? Desta carta de um desconhecido que eu recebi. Deixa cá ver isto. Não, agora estava a pensar nisso. De fato, o ano passado foi muito em cima. Mas agora estamos com algum tempo. Você tinha o tempo a pensar. É pá, não. Tu por acaso? Tu por acaso? Já o leste? Quem é que está aqui? Li. Então. Osnag. Mas eu não sei quem é. Tópico. Osnag. É ganse. Ao contrário. E o ganse? Anda atrás de mim desde que a gente teve aquelas aulas de clarinetes juntos. Como é que eu pude ser tão estúpido? Mas se calhar és um bocadinho estúpido mesmo. Estás a ver? É capaz. É capaz de ser isso. É capaz. É capaz. Mas olha, amor. Tipo. Essa cena dos ciúmes. Tipo. Altera-me aqui uma vez. Tipo. Dás-me uma pica, meu. Que eu já estou a ficar maluca com o tempo. Olha. A gente podia ir para a casa da minha madrinha que ela saiu. Ela foi a andar-te em casa. É que... É que... É que... É que... É que... É mesmo filmar. Pronto. É... É mesmo... Se calhar até merecia... Se calhar... Líquens! Traz-me lá um coutrinha para eles. Para eles terem aquilo na coxinha. Smur2015. Os aremos não conhecidos. Sais-meING. Se calhar.